Olá pessoal, beleza? Bom gente, esse vídeo vai ser rapidinho só pra dar uma notícia pra vocês. Parece que a ATE, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, pretende processar o SBT. Tudo por causa de uma coisa que a filha do Silvio Santos andou dizendo no programa Jogo dos Pontinhos, que passou domingo passado, dia 8. Para quem nunca assistiu o Jogo dos Pontinhos, funciona mais ou menos assim. O apresentador faz perguntas ali para uma bancada de artistas, e os artistas respondem ali cada um ao seu modo. E esse último programa só abordou assuntos polêmicos. Começou falando sobre relacionamento gay e depois falou sobre ateísmo. E a pergunta que foi feita ali para a bancada de artistas foi a seguinte, você aceita, sim ou não, uma pessoa que não acredita em Deus? E ali cada um foi respondendo ao seu modo, mas a resposta que causou ali uma certa indignação dos ateus foi a resposta da filha do Silvio Santos, a Patrícia Bravanel. Veja o que ela respondeu. Você é a favor ou contra a pessoa que não acredita em Deus? Fala Patrícia! Que sentido! Como que você é a favor ou contra? Escreve, escreve. Você é a favor ou contra a pessoa que não acredita em Deus? Vai! Ai, ai, ai! Quero ver. Quero ver o que você vai falar. Eu não sei o que fala, mas quer que eu... Eu sou contra, por favor. É pra falar já? Claro! Ai, caramba! Fério que você tá colocando a gente na berlinda aqui, né? Eu sou... Eu acho que tem que ter fé, eu sou contra. Por quê? Se você não acredita em Deus, alguma coisa tem que acreditar. E acreditar nas coisas que a gente vê é muito pouco, né? Eu acho que a gente fica muito miserável quando não acredita em Deus. Fica só pensando dinheiro, as coisas mais materiais. Então acreditar em Deus eleva a gente espiritualmente, deixa a gente mais alegre com as coisas que a gente tem, mais contente. Eu sou contra, assim. Ok. Acho que todo mundo deve acreditar. Na minha opinião, eu acho que a pergunta foi um pouco mal formulada. Eu acho que não deveria ter sido perguntado sobre a pessoa do ateu, e sim sobre o ateísmo. A pergunta devia ser mais ou menos assim. Você aceita sim ou não o ateísmo, e não a pessoa que não acredita em Deus? Do jeito que foi feita a pergunta, ficou estranho. Mas mesmo assim, não é nenhum tipo de intolerância ou desrespeito com ateus. É a opinião da filha do Silvio Santos, poxa. Será que ela não pode dar a opinião dela? Opinião, gente. O povo hoje em dia anda muito sensível, né? Qualquer coisinha processa, qualquer coisinha a pessoa se sente indignada, já quer processar. E os ateus, eles vivem dando a opinião deles a respeito dos religiosos, a respeito da religião. Eles fazem isso de forma livre. Ninguém processa eles por causa disso. Veja aí. Eu, pessoalmente, acho que a religião é um mal. O que eu afirmo, e isso eu afirmo mesmo, é que acreditar em Deus é um ato irracional. Veja bem, a grande verdade é que vocês são um bando de marmanjos que acreditam em contos de fadas. Então, será que o ateu pode dar a opinião dele a respeito da religião e do religioso? Falar o que pensa livremente, exercer a liberdade de expressão dele? E o religioso não pode falar nada do ateísmo? O religioso, ele não pode dizer o que pensa a respeito do ateísmo, que já corre o risco de ser processado? Poxa, gente, dois pesos, duas medidas, né? O que serve para um tem que servir para o outro também. A liberdade de expressão é para todo mundo. Bom, eu não vi nenhum tipo de intolerância, nenhum tipo de preconceito contra ateus na fala da filha do Silvio Santos. Sinceramente, eu não vi. Eu vi uma opinião. Ela explicou muito bem a opinião dela. Ela disse que a pessoa que não acredita em Deus, ele tem uma visão muito miserável, né? Um conhecimento muito miserável. Por quê? Ela explicou o porquê. A pessoa passa a ter apenas a visão materialista da coisa. Ela perde aquela visão espiritual. E isso na visão dela, como uma religiosa, que tem princípios religiosos, é um conhecimento miserável, tá? É a opinião dela, gente. Agora, a moda agora é tentar censurar opiniões, né? Isso me lembrou aquilo que aconteceu com o da Atena, em 2010. Você provavelmente se lembra. Que o da Atena foi processado pela Ateia e tal. Por quê, né? Eu lembro que eu estava assistindo o jornal nesse dia. E o da Atena, ele estava falando ali sobre um crime de hondos. Eu não me lembro bem qual foi o crime. Eu acho que foi uma criança que tinha sido fuzilada, uma coisa assim. E o da Atena, indignado, ele disse o seguinte. Ele disse que uma pessoa que faz isso com uma criança, é uma pessoa que não tem Deus no coração. Ele disse apenas isso, gente. Ele não citou ateus, ele não citou agnósticos. Eu me lembro muito bem. Eu estava assistindo o programa. Aí, o que aconteceu? Alguns ateus entenderam que eles estavam falando deles. Ou seja, eles acharam ali que aquela expressão, não ter Deus no coração, era uma indireta para os ateus. E os ateus começaram a ligar no programa, e xingar, e mandar e-mail. E o da Atena, né, gente? O da Atena é meio grosseirão. O da Atena, ele devia ter explicado para os ateus. Dizendo assim, olha gente, quando a gente diz que alguém não tem Deus no coração, a gente não está querendo dizer que aquela pessoa é ateia. A gente está querendo dizer que aquela pessoa comete maldades, atrocidades. É uma expressão que pode ser usada até para crentes. Uma pessoa pode crer em Deus e pode não ter Deus no coração. Basta ela cometer atrocidades, maldades e tudo mais. Mas não era referente aos ateus. Mas o da Atena, né, gente? Ele acabou ficando nervoso e acabou falando um monte de merda lá no programa. Dizendo que não queria mesmo que ateus assistissem o programa. E fez uma enquete meia maluca lá. Os ateus começaram a ligar. Ele disse que os ateus estavam ligando do presídio. Ou seja, ele cometeu depois, né, sim, o preconceito, a discriminação contra ateus. Foi processado e foi até condenado, né? Parece que a Band foi condenada a vincular ali um vídeo sobre laicidade. Uma coisa assim, eu não me lembro bem o que aconteceu faz tempo. Mas ele acabou cometendo sim um crime de discriminação. Mas inicialmente ele não tinha feito nada. Ele acabou caindo, feito um patinho, né, na provocação dos ateus. E eu acho que os ateus estão querendo fazer isso novamente. Porque isso, gente, foi muito bom para a ateia. Porque a ateia, gente, ela é conhecida sim na internet. E é conhecida por nós, assim, pessoas que falam sobre ateísmo, ateus, cristãos. Mas não é tão conhecida assim popularmente fora da internet. Se eu vou sair na rua agora e perguntar para 10 pessoas sobre a ateia. Eu creio que umas 9 pessoas vão me dizer que não conhecem a ateia. Não sabem o que é. Então aquela projeção, né, na mídia maior, que é a televisão, fez muito bem para a ateia. Aqui o presidente da ateia, né, o Soto Maior, ele de vez em quando faz uma entrevista aqui, outra ali. Algumas entrevistas esporádicas, né. Mas não é o suficiente ali para projetar a associação dele na mídia maior. E uma treta, gente, com um cara famoso da televisão seria para eles o ideal. Essa treta deles com o da Atena rendeu, né, muita publicidade para a ateia. E eu acho que isso foi tão bom para divulgar a ateia, né, essa treta com o da Atena, que depois disso eu acho que eles vivem procurando uma nova brechinha para ver se arranjam alguma treta com o outro famoso da televisão. Só que eu acho que o Silvio Santos, ele não vai cair no joguinho deles como o da Atena caiu. E quem diria, né, gente, a ateia reclamando de intolerância e desrespeito? Logo, a ateia. Quem conhece a ateia, quem já visitou a página deles no Facebook, sabe que eles gastam grande parte de seu tempo criando posts para ridicularizar pessoas que acreditam em Deus. Ou seja, eles não respeitam ninguém. Né, agora querem exigir respeito? Poxa, gente, o que é isso, né, hipocrisia que é essa aí? Mas eu acho que com o SBT vocês vão quebrar a cara, viu? Até mais, gente. Um abraço a todos aí.